Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as primeiras coisinhas do bebê, tá? Eu espero muito que vocês gostem, se gostar não esquece de deixar o joinha que me ajuda muito. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, tem esse e vários outros vídeos legais aqui no canal pra você conferir, tá bom? Gente, adiantando a gente não compra muita coisa ainda, principalmente de roupinha, porque a gente tá focando em comprar primeiro as coisas maiores pra depois comprar roupinha e tal, né? E aí a gente já comprou algumas coisas e eu vim mostrar pra vocês. Primeiramente eu queria mostrar uma coisa que eu já tenho, que eu já tinha na realidade, né? Que é a saída maternidade do Gael, foi a única peça que eu guardei dele, gente. E olha só que fofura. A única pecinha que tem dele, bebezinho assim, foi a que ele saiu do hospital, aí vem com essa mantinha aqui assim também, ó. E aí tá um pouco sujinha, né? Cheio de poeira, porque a gente tem sete anos que tá guardado. Então é lógico que esse tá bem sujo, né? Mas eu vou lavar junto com as outras coisinhas. E aí de roupinha também, eu comprei numa loja aqui na cidade mesmo, algumas roupinhas. Vou mostrar pra vocês. Olha, a gente comprou bodezinhos, desses bodezinhos básicos mesmo, né? Ó, assim, tamanho P, gracinha, né gente? Gente, ó, P também. Mas eu já tava falando que eu só pegava branco. Mas é a mais bonitinha que tem, gente. Aí eu peguei uma assim também, né? Que ele também tem que escolher. Olha, uma P. Esse aqui também amarelinho, P. E esse outro amarelinho, P. E aí, gente, ó, também comprei esse aqui, M. Esse aqui também, M. Olha que fofura. Esse daqui, gracinha, M. Olha só, gente. E esse aqui também, M. E aí, bodezinhos que a gente comprou foi esse. Comprei 5P e 5M. Não comprei RN, tá, gente? Porque o Gael, na realidade, ele nasceu enorme e ele não usou RN. E aí eu tô meio com medo. Então, eu acho que eu vou comprar pouquíssimas se eu comprar RN. E aí também, a gente comprou esses macacõezinhos, ó. Ai, meu Deus. Só que aí é um pouquinho maior. Esse aqui é G. Esse aqui também G. E esse aqui, gente, foi o que eu usei pra mostrar pra vocês, que era um menininho que tava comigo, lembra? No vídeo que eu fiz. E esse aqui também. Ai, essas foram as pecinhas que eu comprei, né? Até agora pra ir de roupinha. E aí, gente, essa bolsa aqui eu ganhei. Uma moça da igreja. Ela viu meu Instagram postando que tava grávida, né? E que era um menininho. Aí ela me perguntou se eu queria que ela se tava guardando do filho dela pra alguém que tivesse grávida ali ia dar. E ela falou assim, claro que eu quero, né? E eu aceitei. Olha só, gente, que linda. É uma mala, tipo, de maternidade, pra sair da maternidade, né? Bem grandinha, ó. Cabe bastante coisa. E ainda, ela me mandou com coisa dentro. Que ela também tava guardando, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui dentro ela mandou... Olha, tem sandalinha. Só que ela falou que essas sandalinhas aqui são grandinhas, né? Vai servir pra eles só uns depois. Mas não vai perder, né, gente? Se fosse pequena, mas é grandinha. E aí também mandou umas roupinhas. Que essas roupinhas também são grandinhas. Não vai servir no bebê agora, mas mais pra frente vai servir. Mandou também uma toquinha. Inclusive, eu ganhei um igualzinho a essa daqui. Uma toquinha igualzinha dessa. E aí aqui também veio, gente, o trocador. Que é o trocador dessa mala. Conjuntinho, né? Veio esse trocador. E ainda veio outro trocador. Que tava aqui dentro também, ó. Coisa mais fofinha. Veio também ele. E aí, veio também essas duas mamadeiras. Ela falou pro filho dela, não será porque eu com mamadeira. E aí tinha essas aqui. Ela me deu, tá novinha, gente. E... Aí também, ela mandou lençol, gente. Ó, lençol de peço. É, deixa eu ver aqui, ó. Ó, esses aqui também são tudo lençol, ó. Lençol de peço. Esse daqui, ó, é uma fraldinha de pano. Aquelas fraldinhas de pano, ó. Bordada. Mandou. E aqui tem um cobertor de bebê. Bem fofinho. E um edredão de peço também, ó. Um edredãozinho branco de peço. E aí, gente, foram essas coisas que veio aqui dentro. E eu amei. Amei. Eu não tenho essa besteira, sabe? Porque, não sei, deve ter pessoas que não querem, né? Porque muitas pessoas ficam assim, de perguntar se a pessoa quer. Mas eu não tenho essa besteira. Eu, se a pessoa fala assim, ah, quer eu. Com certeza. A gente sabe o tanto que bebê perde coisa rápido. Coisa muito rápida. Eu mesma, no Gael, eu dei coisas que estavam novinha, novinha, novinha. Por quê? Porque nem usou e perdeu. Então, gente, eu estou muito feliz. Muito obrigada a ela que me deu isso daqui. Vai. Eu vou utilizar bastante. E eu gostei demais. E também, ó. Esse negocinho que eu comprei. Na realidade, eu comprei pro Gael. Porque eu precisava de alguma coisa pra organizar os brinquedos dele. E aí, eu acabei comprando dois. Que esse aqui, eu comprei na Shopee, né? Bem baratinho, gente. Acho que é oito e pouco. Vou deixar o link aqui, se você quiser comprar, tá? E aí, ele abre assim, ó. É um organizador. No Gael, eu comprei pra colocar o brinquedo. Mas esse aqui, eu não sei ainda o que eu vou colocar no quarto do Rafael, né? Mas ele dá pra guardar muita coisa. E ele dobra todinho, ó. Ele até dobra mais. E fica bem pequenininho. E cabe bem dentro dessa cestinha aqui, ó. Só que é porque eu abri e não consigo dobrar mais. E aí, gente. Por último, mas não menos importante. Eu vou mostrar pra vocês a compra que a gente fez. De uma das coisas grandes que a gente já tá começando a comprar. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Calma aí. E olha só, gente. O primeiro item que a gente comprou dos maiores que a gente tá precisando é o carrinho. Tá? Esse aqui a gente comprou pela internet. Se eu não me engano, foi pelo Mercado Livre. E aí, a gente comprou ele. Tá, assim, um pouco pra fora. Porque eu já abri pra gente conferir, né? Se tava faltando alguma peça e tudo. Só que ele falta colocar as rodas. Ele vem desmontadinho, assim. Acho que pra caber dentro, né? E aí, falta montar as rodas. Mas eu vou pedir pro Elenial montar pra vocês verem, tá? E aí, eu volto aqui mostrando ele montado pra vocês verem. Gente, mas eu já adianto que é muito lindo. Ele é azulzinho, assim, ó. Gente, é perfeito. Olha só, gente. Já tá montado. E é muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Eu amei o modelo, amei a cor, amei tudo. Ó, tem vários detalhezinhos. Tem esse negocinho aqui de trás, ó, de com o copo. Aqui, ó. Essa partezinha. Deixa eu fechar aqui. Olha só. Aqui dentro. Ele é muito lindo. Tem essa partezinha aqui da criança, né? E, gente, ele monta e desmonta muito fácil. Tem uma travinha bem aqui, ó. Que é só apertar, assim, que desmonta facinho. Ele dobra, né? Eu amei. Amei demais. Tem a cestinha, né? Aqui embaixo. Olha só. Então, como eu disse pra vocês, não são muita coisa, né? Mas, é... Eu queria mostrar pra vocês essas primeiras coisinhas. Depois, quando eu comprar mais, a decorrer que eu for atualizando, eu vou trazendo pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!